Olá, tudo bem? Hermano aqui. Esse é o sétimo vídeo da série Você Nasceu Rico. E para comemorar essa marca de número 7, eu resolvi fazer diferente. Eu quero te convidar para ler juntamente comigo partes do capítulo 6 aqui do livro Você Nasceu Rico. O conteúdo desse capítulo é tão enriquecedor que eu resolvi trazê-lo praticamente na íntegra. É como se fosse um audiolivro, porém apenas do capítulo 6. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative todas as notificações para que o YouTube entregue os próximos vídeos para você e adquira o Dicas do Hermano em Áudio. Acesse o link na descrição. E eu quero te convidar também para conhecer o meu segundo canal aqui no YouTube, onde eu compartilho dicas e estratégias para quem quer ter um canal de sucesso e entender mais sobre negócios digitais. Então, bora para a leitura do capítulo 6 do livro Você Nasceu Rico. Você sabia que eu e você já nascemos ricos? O capítulo 6 do livro Você Nasceu Rico fala da lei da vibração e atração. Então preste muita atenção nesse áudio, porque se você entender esses princípios, eu te garanto, sua vida nunca mais será a mesma. Então, acompanhe comigo essa leitura e bons estudos. Capítulo 6 do livro Você Nasceu Rico. A lei da vibração e atração. Pensamentos são matéria. Acredito, na verdade, que pensamentos são matéria. Eles são dotados de corpos, de respiração e asas. Nós os enviamos adiante para encher o mundo com boas realizações ou más. O que nós chamamos de pensamentos secretos vão rapidamente até os pontos mais remotos da Terra, deixando suas bênçãos ou as suas desgraças como rastros atrás deles enquanto se movem. Construímos nosso futuro pensamento por pensamento, para o bem ou para o mal, mesmo sem saber. Foi assim que o universo foi feito. Pensamento é outro nome para o destino. Escolha, então, o seu caminho. Depois espere. Porque o amor traz amor e o ódio traz ódio. Henry Van Dyck. A lei da vibração e a atração. Toda ideia que é mantida na mente e que é temida ou reverenciada, começará imediatamente a se transformar nas formas físicas mais convenientes e adequadas possível. Andrew Carnegie. O engenheiro astroespacial alemão, naturalizado cidadão americano, Dr. Warner Von Braun, em fevereiro de 1976, citou a seguinte frase em uma entrevista. Depois de anos sondando os espetaculares mistérios do universo, fui firmemente levado a acreditar na existência de Deus. A grandeza do cosmos serve apenas para confirmar minha convicção na existência de um Criador. Não consigo imaginar este universo inteiro vir a ser algo sem a vontade divina. As leis naturais do universo são tão precisas que nós não temos dificuldade em construir uma nave espacial e voar para a Lua e poder determinar o tempo de voo com a precisão de uma fração de segundo. Essas leis devem ter sido definidas por alguém. Von Braun chegou a dizer que a ciência e a religião bem entendidas não são antagônicas entre si. Pelo contrário, afirmou que essas são disciplinas irmãs. Através do método científico, se aprender mais sobre a criação e, pelo estudo da religião, se adquire um maior conhecimento sobre o Criador. Utilizando as ferramentas da ciência, o homem tenta aproveitar as forças da natureza que o cerca. Através da religião, por outro lado, ele se esforça para controlar as forças da natureza que trabalham dentro dele. Doutor Von Braun ainda acrescentou, Não haveria uma única grande realização na história da humanidade sem a fé. Qualquer pessoa que se esforçar para realizar algo precisa de um grau de fé em si mesmo e, quando assume um desafio que exige mais e mais força moral do que pode reunir, ela precisa de fé em Deus. Há anos, antes que alguém aceitasse a ideia de um homem poder viajar para a Lua e voltar, Doutor Von Braun foi perguntado, O que é necessário para fazer um foguete chegar à Lua? Ele respondeu simplesmente, A vontade de fazê-lo. Von Braun foi, sem dúvida, Um homem brilhante, que possuía uma grande compreensão da vida e uma enorme consciência das leis do universo. Tanto que é considerado por muitos especialistas da área como o pai do programa espacial. Como todos os grandes empreendedores, ele tinha ganhado uma visão profunda sobre as leis espirituais da vida e uma delas é a lei da atração. Essa é a lei que desejo trabalhar agora. Na verdade, a compreensão dessa lei em particular é a chave para entender este livro inteiro. A razão pela qual digo isso é que a lei da atração é o princípio que governa o nível da sua prosperidade pessoal. No entanto, para ajudá-lo a alcançar uma compreensão sólida desse conceito, é necessário nos concentrarmos brevemente em uma outra lei, a lei da vibração. A lei da vibração explica a diferença entre a mente e a matéria, entre o mundo físico e o não físico. De acordo com ela, podemos comprovar que tudo vibra ou se move. Nada permanece quieto. Tudo está em um constante estado de movimento e, portanto, não existe a tal coisa da inércia ou um estado de repouso. Do mais etéreo à forma mais rústica da matéria, tudo está em um constante estado de vibração. Movendo-se do mais baixo para o mais alto grau de vibração, descobrimos que há, literalmente, milhões e milhões de níveis intermediários. Do elétron para o universo, tudo está em movimento vibratório. A energia se manifesta em todos os diferentes graus de vibração. As taxas de vibração são chamadas de frequências e, quanto maior a frequência, mais potente é a força. Dessa maneira, como o pensamento é uma das forças mais elevadas de vibração, ele é muito potente na natureza e, portanto, deve ser entendido por todos nós. Agora, a lei da vibração pode ser explicada de muitas maneiras diferentes, dependendo da finalidade para a qual está sendo explicada. Neste capítulo, no entanto, a nossa intenção é limitar nosso inquérito somente aos pensamentos para melhor compreendermos a lei da atração. Vibração Vibrar significa mover para trás e para frente, oscilar, agitar, tremer, balançar, vacilar, causar, causar tremor. Para obter uma conceituação mais gráfica da ideia da vibração, basta esticar um dos braços em frente a você em linha reta. Em seguida, mantenha-o perfeitamente reto. Enquanto continua sustentando o braço, sem perceber qualquer movimento, saiba que os elétrons que compõem o braço estão se movendo, balançando, tremendo ou vibrando em uma taxa de 186.300 km por segundo. Para você, o braço permanece parado, mas na realidade está em constante estado de movimento. Claro que, apesar de tal movimento ser imperceptível a olho nu, sob um microscópio de alta potência, tudo fica muito aparente. Agora, comece por sua vontade a tremer o braço. Ele já estava vibrando por si próprio em obediência à lei da vibração, que ensina que tudo está em constante movimento. Mas você intensificou, aumentou a taxa dessa vibração. Isso é como se você tivesse pisado no pedal do acelerador vibratório. Personalidades positivas e negativas A mente, em seu interior e por si mesma, pode fazer um céu do inferno ou um inferno do céu. John Milton As pessoas, como regra, podem ser classificadas como personalidades positivas, otimistas ou personalidades negativas, pessimistas. Aqueles indivíduos que são positivos em seus pensamentos sempre tendem a olhar para o lado afirmativo da vida. Com suas faces voltadas para o sol, eles tentam sempre ver o bem, mesmo em maus momentos. Tais indivíduos habitualmente pensam com pensamentos de natureza positiva, e eles são uma bênção para o mundo. Eles estão em vibração positiva e, portanto, atraem outras personalidades positivas para eles. Personalidades negativas, por outro lado, habitualmente olham o lado escuro, sombrio e deprimente da vida. Essas pessoas veem algo ruim, até mesmo no bom. Elas incorporam o mal e a negação. Pensam no negativo, antecipam algo de negativo, esperam pelo negativo e, invariavelmente, recebem o que têm procurado. Devido às vibrações negativas que mantêm em si, naturalmente atraem outras personalidades miseráveis para eles. Como se já sabe, a miséria adora companhia. Seu estado de espírito pode ser comparado à pessoa que, ao ser perguntada como se sente, responde, Sinto-me bem hoje, mas amanhã posso me sentir mal. Personalidades negativas são deprimentes com todos ao seu redor. Seus rostos assumem uma expressão, na forma física, dos pensamentos negativos que estão presos em suas mentes. Cada dia se pode observar essas pessoas passando na rua. Nenhum ânimo, nenhuma alegria irradia deles. Apenas melancolia. Franzem a testa e são hostis. Após ter criado para si seu próprio inferno, elas parecem gostar de se afundar nele. A lei da polaridade e relatividade afirma que, para cada positivo, há um igual oposto negativo. Portanto, ambos os tipos de personalidades são necessários para que você possa desenvolver a consciência para distinguir uma da outra e, dessa forma, escolher em qual você vai avançar na vida. Tem livre-arbítrio. Pode escolher qual desses dois tipos de traço pessoal deseja adotar. Portanto, se alguém é constantemente negativo, mas se cansa desse estado, pode, através da sensibilização e esforço adequado, se transformar em um indivíduo do tipo personalidade positiva. O cérebro humano, acredite ou não, é um dos mais eficientes instrumentos elétricos neste universo inteiro. O cérebro humano, da mesma forma, é provavelmente o instrumento elétrico mais eficaz já criado. Ambos são realmente maravilhosos. O cérebro é a parte do corpo onde todos os tipos de frequências são transformados. Por exemplo, sensações são transformadas em ação muscular. Som, calor, luz e pensamento são também, cada um em sua vez, transformados em outras frequências, afetando o corpo de alguma maneira. Dentro do cérebro, existem centros que controlam e regulam o funcionamento de todos os órgãos e partes do corpo. Por meio de uma estimulação adequada desses centros, o funcionamento dos órgãos podem ser controlados. Em nossos seminários, nos referimos a esse fenômeno como o controle vibratório do corpo. Em última análise, o cérebro é simplesmente um instrumento vibratório. Para começar a entender o seu funcionamento, você deve estudar a lei da vibração. Desde o início dos anos 40, temos à disposição o EEG, eletroencefalógrafo, que lê a atividade elétrica do cérebro. E o ECG, eletrocardiógrafo, que rastreia as alterações elétricas que ocorrem durante as contrações do coração. Portanto, as vibrações não são certamente algo que é novo para nós. Na verdade, todos nós temos consciência delas. No entanto, o problema que encontramos é que a grande maioria das pessoas não tem consciência da relação entre suas vibrações e os seus resultados na vida. É, infelizmente, uma visão muito comum ver pessoas em vibrações ruins ou confusas, ocupadas tentando, através da força, atingir bons resultados. No entanto, devido à vibração negativa em que estão, são continuamente bombardeadas por todos os tipos de pessoas e situações negativas, que, por lei, estão sendo atraídas para elas. Consequentemente, em algum ponto, a batalha se tornará catastrófica para elas. Essas pessoas podem ser comparadas a alguém que está pulando do topo de um edifício, mas que está tentando ir para cima ao mesmo tempo. O resultado, em ambos os casos, seria igualmente desastroso e igualmente previsível. Tudo é energia. Tudo vibra. Para você obter uma melhor consciência de como poderia ter controle sobre seus resultados, ou seja, para entender melhor como e por que os pensamentos e as coisas entram na sua vida e como o fazem, você deve voltar para a premissa básica com a qual começamos. Ou seja, tudo vibra e nada permanece parado. Na verdade, não existe a tal coisa da inércia. Os cientistas hoje apoiam essa tese e, a cada nova descoberta científica, tendem a dar ainda mais credibilidade a ela. No entanto, em virtude do seu livre arbítrio e por muitos outros fatores mentais de sua mente maravilhosa, você tem a capacidade co-criadora de causar mudanças vibracionais para beneficiar sua vida. A causa da nossa falta de capacidade para exercer esse tremendo poder não é nada diferente de ignorância sobre a lei da vibração. Deixe fluir o bem. De forma lenta, mas segura, vamos compreender com o nosso olhar interior como você pode se conectar com o bem que deseja para melhorar a qualidade da sua própria vida. Dois objetos, cujos campos eletromagnéticos são os mesmos, estão operando na mesma frequência. Portanto, podemos dizer que eles estão em ressonância, em harmonia ou em relação. Quando dois objetos estão em ressonância ou vibrando na mesma velocidade, a taxa de vibração pode ser transmitida de um para o outro por meio de elétrons. A ressonância é a área de estudo que se preocupa com os campos eletromagnéticos ao redor dos objetos. Por exemplo, a tulipa de um candelabro vibra quando entra em ressonância com o som de uma determinada tecla do piano e não vibrará com nenhuma outra. Os dois objetos em discussão foram fabricados com materiais completamente diferentes e eles têm formas completamente diferentes. Ainda assim, estão em ressonância um com o outro devido ao fato de seus campos magnéticos finais serem iguais. Eles estão dentro da mesma esfera de movimento relativo e isso vale independentemente do seu tamanho, forma ou dos elementos que os compõem. Todas as ondas eletromagnéticas, ou quântum, têm sua própria taxa ou frequência de vibração, que corresponde ao número de alteração de direção por segundo que elas sofrem. O espectro de ondas eletromagnéticas é simplesmente uma escala de vibração. É subdividida em regiões específicas. No entanto, é sempre preciso lembrar que nessas regiões não há divisões reais, mas meramente espaços arbitrários cobrindo frequências que se manifestam em nossos sentidos de maneiras diferentes. Cada região naturalmente se mistura com o que está imediatamente cima e imediatamente baixo. Não há linhas definidas de demarcação. Tudo é uma expressão da mesma coisa. Todo o universo se mantém conectado a tudo o que existe nele, através da lei da vibração. Assim como as cores de um arco-íris são conectadas de forma que você não é capaz de dizer onde uma cor começa e a outra termina, Assim também é impossível distinguir onde uma coisa começa e a outra termina. Tudo neste universo está ligado a tudo. Assim como a água que ferve está ligada ao vapor na qual ela transmuta, e o vapor está conectado ao éter ou ao ar no qual ele se transforma. Você também está ligado a tudo no universo. Se pode ver a olho nu ou não, é sem importância. A única diferença física que existe entre uma coisa e outra é em relação à densidade ou à amplitude de sua vibração. Por essa razão, assim que escolher certos pensamentos, as células do seu cérebro, os neurônios, entram em ação. Essas células vibram e enviam ondas eletromagnéticas. Quando você se concentra nesses pensamentos, aumenta a amplitude da vibração dessas células, e as ondas elétricas, por sua vez, tornam-se muito mais potentes. Sabendo que é você quem origina essas ondas elétricas, e sabendo que é você também quem está determinando a densidade dessas ondas por seu livre arbítrio, também é necessário que tenha em mente que todo o seu ser está submetido a essas mesmas poderosas ondas elétricas que estão sendo originadas a partir de sua vontade. Já vimos que dois objetos podem ter uma composição e uma forma material completamente diferentes e ainda assim estar em ressonância. Isso é devido ao fato de seus campos magnéticos básicos serem os mesmos, porque eles estão dentro da mesma esfera de movimento relativo. A ressonância é o fator determinante nas mudanças de vibrações dos corpos. Ao fixar a imagem de seu objetivo na tela da sua mente, no presente do indicativo, você vibra na harmonia, na ressonância com cada partícula de energia necessária para a manifestação de sua imagem no plano físico. Mantendo essa imagem, essas partículas de energia estão se movendo em direção a você. Atração. E você está se movendo em direção a elas, porque essa é a lei. Todas as coisas são simplesmente manifestação de energia ou espírito. Quando o mundo compreender essa grande verdade, nós estaremos cientes de que todas as pessoas são iguais. Elas só aparentam ser diferentes. As verdadeiras linhas divisórias da humanidade não são fronteiras, raças ou idiomas, mas simplesmente a ignorância e seu polo oposto, a compreensão. E aí, você gostou desse formato de vídeo e áudio? Escreva aqui nos comentários para eu saber se eu posso trazer mais conteúdos desse gênero aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos lá no WhatsApp, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. O link para você adquirir o livro Você Nasceu Rico também estará aqui na descrição desse vídeo. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo da série. Até a próxima.